A sessão solene que marcou a entrega da medalha Tiradentes ao embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, foi realizada no Palácio Tiradentes. Ele está no Brasil desde 7 de janeiro de 2020. Nascido em Palermo, é formado em Economia pela Universidade de Luiz, de Roma, e entrou na carreira diplomática como responsável de controle e armamentos na Direção-Geral para Assuntos Políticos, em março de 1986. Ao longo da trajetória nas embaixadas italianas, atuou como primeiro secretário comercial em Teheran, no Irã. Foi vice-chefe de missão em Tirana, na Albânia, e embaixador no Reino dos Países Baixos. Azzarello é representante permanente da Itália nas Nações Unidas e na Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPAC. Como eu disse no meu discurso de agradecimento, para mim dizer que é uma grande, grande honra, é uma grande emoção, é ser redutivo. Terminar a minha missão no Brasil com missa medalha é uma satisfação imensa. Eu vou também me aposentar no 1º de janeiro, até não é somente para terminar a minha missão no Brasil, mas um pouco a final da minha vida profissional com o Ministério das Selações Exteriores. Eu agradeço muito, é uma grande, grande emoção. O embaixador Francisco Azzarello tem se revelado um grande amigo do Brasil, do nosso estado do Rio de Janeiro, e essa interlocução é fundamental. Eu sempre trabalho muito naquele viés do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, e a Itália é um grande país que deixa um legado muito importante para a civilização a partir do direito, a partir da arquitetura, do design, da gastronomia, do turismo, da economia do mar. Então eu não poderia deixar de homenagear esse grande embaixador, amigo nosso, deixá-lo partir sem antes passar aqui pelo Palácio Tiradentes com essa grande homenagem que foi aprovada por todos os deputados e deputadas desta casa. Depois de três anos como embaixador, dia 27 deste mês, Francesco Azzarello vai retornar para a Itália. Aqui no Brasil, as lembranças dos momentos vividos já estão na memória. Nós somos dois povos irmãos de sangue. No Brasil, a gente, pode que não toda a gente, sabe que você tem 32 milhões de brasileiros de origem italiana, quase 800 mil italianos cidadãos, e você tem também uma grande comunidade que está aumentando muito rapidamente na Itália, que são hoje 155 mil mais ou menos. Isso significa que nós somos sempre juntos. Nós trabalhamos sempre, não há importância qual é o governo do dia, qual é a situação política, também internacional. Nós vamos sempre ser juntos, que é a coisa que eu crio mais importante no relacionamento entre Itália e Brasil. Devo dizer que eu compreendo hoje, a saudade não é fácil traduzir. A palavra italiana seria nostalgia, mas não é nostalgia. A coisa que eu gostei demais no Brasil foi o Brasil mesmo, todo gigante, diversificado, e os brasileiros. Os brasileiros são um povo excepcional, caloroso, gentil, generosíssimo na desigualdade social, mais a gente pobre, mais generosa com os outros. Então, é uma questão de coração. O coração do Brasil e dos brasileiros. Isso que me colpiu, como se diz, que me acolpiu de mais. A comunidade ítalo-brasileira é muito expressiva, não só no estado do Rio de Janeiro, como também no estado de São Paulo, que é a maior comunidade ítalo-brasileira, e que deixa sempre, através do seu trabalho, um grande exemplo de força, de perseverança, de você ultrapassar desafios, porque foi um país que também passou pela guerra, que teve que vencer uma série de desafios. Então, eu acho que ele sai daqui feliz, satisfeito, com a entrega da medalha Tiradentes no dia de hoje. Tchau, tchau.